Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões, anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de um desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. O que eu mais sinto falta da minha igreja minúscula lá em Santa Catarina é conhecer todos os meus irmãos de perto. Dividir memórias, conversas, sentar a mesa juntos para aquele almoço delicioso. Mas não é porque a nossa igreja é grande que práticas assim não podem ser realidade aqui também. E quer saber? Não sou só eu que sinto falta. Os nossos líderes querem estar perto de você. Você aceita uma visita? Então acesse igrejonasp.org barra visitação e nos chame para passar um tempinho de qualidade com você. Se você deseja receber estudos bíblicos, ser batizado, realizar pedidos de oração ou saber mais sobre algum desses tópicos, acesse igrejonasp.org barra atendimento. Esse link vai te encaminhar para um formulário onde você vai filtrar os seus interesses para que então nós entremos em contato. É um processo super simples e rápido. Não se preocupe. Vocês estão preparados para a nossa grande celebração do Batismo da Primavera? Acontecerá no próximo sábado às 16 horas. É um momento muito especial, principalmente para as nossas crianças e adolescentes que estarão descendo as águas e entregando a vida a Jesus. Eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes com a sua presença. Não perca essa grande festa de renascimento. Os aventureiros, desbravadores, a escola básica e todo o Ministério Infantil estarão juntos nessa cerimônia tão especial. Mas com a sua presença, tudo ficará ainda melhor. Afinal, a conquista de um irmão é festa para toda a família. Fique atento que no próximo mês teremos uma semana de oração super especial com o pastor Lucas Alves, ministerial da DSA, com o tema Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Será um momento de reflexão e enriquecimento espiritual. Já vai se preparando porque ela acontecerá dos dias 7 a 15 de outubro. Se organize e não perca. Você quer contribuir para projetos da ASA, núcleos de desenvolvimento infantil para crianças carentes e ainda auxiliar famílias que vivem em vulnerabilidade? Então participe do projeto Ame Mais, uma iniciativa da Ação Solidária Adventista de Amor ao Próximo. Pense na quantia que acha necessário e doe através do link igrejonasp.org barra amemais ou escaneie esse QR Code que aparece na sua tela. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo domingo às 7 horas da manhã, lá no nosso canal do YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja de Nascimento em Destaque. Tchau, tchau!